Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estava pensando algum tema interessante para a gente conversar hoje e aproveitar, primeiro porque eu faço bastante, a gente faz comentário de carteira de patrimônio no site e também a data de hoje e acho que vale a pena nós falarmos sobre isso de topo histórico, de alta histórica e etc. O topo histórico, o ideal é nem saber a quanto está, lógico, já que a gente está aqui no site, a gente trabalha com isso, a gente acaba sabendo. Agora, o ideal é você não saber, você não ligar, você não se até a essas coisas por vários motivos, por várias razões. Primeira coisa, Bovespa, a gente cansou de falar que é só um índice que não mede, basicamente nada, que não mede as suas empresas, não quer dizer nada, você pode ter uma carteira de empresas que várias não estão no Ebovespa, o Ebovespa é só um índice que não mede nada, que não tem que interferir nas suas empresas, é só o índice das ações mais negociadas da Bolsa, que se altera a cada três meses, então não são as suas empresas, então a gente pode desconsiderar isso. Segunda coisa é não entrar em euforia, sabe? Não entrar em euforia porque se você está feliz, se você está contente porque nós estamos no topo histórico e etc, etc, então esse é o grande problema. Eu acho muito interessante esse tópico para quem está aí alegrão, quem está aí feliz da vida, contente com os financeiros, quem está aí contente com o financeiro da sua carteira subindo, quem fica olhando esse tipo de coisa, é bom olhar esse poste para ver se você aguenta mesmo, para ver se você está pronto para ser sócio de verdade e o que você está fazendo na Bolsa, sempre é importante que você, mesmo se você tem uma experiência na Bolsa, se você tem ações já faz algum tempo, dá uma olhada nesse poste aqui para te trazer para a realidade, para você não ficar se enganando, porque se você está muito alegre agora que está no topo histórico, se você está muito feliz que está no 100 mil pontos, se você está achando que vai ficar rico, se você está pensando em aumentar o percentual em ações da sua carteira só por causa disso, porque agora é hora e tal, 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 é time, né? Você tem que estar preparado para isso aqui também. Você não pode nem, você não pode ficar eufórico e não pode deixar se contaminar com a euforia e também pela tristeza, né? Emoções a gente tem que deixar de fora nesse lado. Então, esse poste do Bássaro é muito interessante, porque é uma coisa natural que acontece, vai acontecer, se vocês são novatos, se vocês estão iniciando na Bolsa, vai acontecer com vocês, vai ter a variação, vocês vão ter 300 mil, outro dia vai ter 250, outro dia vai ter 200, outro dia vai ter 150, e você não vai aguentar e vai entrar e você tem que se perguntar, você é sócio mesmo? Você sabe o que você está fazendo na Bolsa? Você colocou, você comprou a ação só porque você leu em algum lugar ou você foi lá estudar as empresas? Você tem ideia do que é ser acionista? Você tem ideia de, você já olhou o balanço das empresas que você comprou? Você comprou? Você sabe se ela dá lucro? Você sabe como que é o endividamento da empresa que você comprou? Como que ela está gerando caixa? Como que ela trabalha? Você sabe de tudo isso? Porque é isso que você fez. Você comprou uma ação, você se tornou sócio de um negócio. Então, se o negócio que você se tornou sócio for bom, você vai crescer com ele. Se for ruim, você vai perder dinheiro com ele. E a pontuação da Bolsa, empresa, isso não interessa. Isso não interessa, não tem que ficar olhando isso. Porque, mais uma vez, deixa eu mostrar esse outro quadro aqui. O que é Bolsa? O que é cotação? O que é Ibovespa? O que é negociado na Bolsa? É isso aqui. É o percentual negociado da empresa. Então, a Bolsa não é nada. O que importa é as empresas que vocês são sócios. Que vocês são sócios. É isso que importa. Então, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é a quantidade de ações que são negociadas da Bolsa. E aqui é a quantidade de ações da empresa. Então, ela tem 16 bi de ações disponíveis de free float. E só são negociadas essa quantidade. 9 milhões. Ou seja, o percentual negociado é 0,05. Não é nada. Então, quem cresce? Quem acumula patrimônio? Quem é sócio de verdade? Quem não fica ligando para isso aqui? Quem não fica ligando para as de alto e baixo? E quem fica se preocupando com o patrimônio? Com o negócio que você é sócio? Eu não estou falando que vai cair, que vai subir. Eu não sei de nada e ninguém sabe de nada, pessoal. Se a Bolsa está 100 mil pontos hoje, amanhã for para 150 ou for para 50, tem que ser indiferente para todo mundo. Não é assim que a gente controla risco. Tem uma coisa chamada controle de risco. O que é controle de risco? Controle de risco, você não só olha para o lado bom. Você não fica só olhando para o lado bom. Você tem que olhar para o lado ruim também. Não é otimismo e não é pessimismo. Se a gente só ficar olhando para o otimismo, vamos ser otimistas, vamos todo mundo comprar não sei o quê. O otimismo, na hora que chega o boleto, você tem que pagar. É a mesma coisa o cara que abre a empresa dele e fala assim, eu estou otimista, eu vou ser otimista porque o meu negócio vai prosperar, vai não sei o quê, e abre o negócio no otimismo e não sabe direito o que está fazendo. O que vai acontecer com o otimismo dele se ele não trabalhar direito? Se ele não trabalhar direito, o otimismo dele, na hora que chegar o boleto para pagar, o otimismo dele não vai pagar quanto vai. Por quê? Porque ele tem que trabalhar para ganhar dinheiro. No mercado é mais ou menos o mesmo raciocínio. Você não tem que entrar nessas otimistas. Você tem que controlar risco. Você está pronto. Isso aqui é só um exemplo. O retorno extraordinário que o Bruno Cobradesco deu nos últimos 25 anos, sem dúvida. Se você pegar nos últimos 25 anos, deve ser a top 5 das empresas que mais valorizaram para o acionista. Mas você está preparado para tomar uma queda de 50%, para tomar uma queda de 40%? No ano passado caiu 40%. Está preparado? Por quê? Faz parte. O que muda? Qual é a resposta? O que muda com a Bolsa? Muda alguma coisa para você? Muda alguma coisa no seu plano? Nada. Não tem que mudar nada. O seu plano de poupança, de acúmulo e de patrimônio, tem que ser o mesmo e continuar, independente se está subindo, se está caindo. Aportar em valor, aportar em coisas boas. Então, não tem que ser influenciado por alta e baixa. O que muda com tudo isso? Não muda nada. Você continua diversificando o seu patrimônio? Você continua com os seus aportes normais? Você continua mantendo o seu plano de gerenciamento de patrimônio? Coloque todos os seus investimentos no Master Fist, na sua planilha que você tem. Vai estabelecendo os objetivos percentuais para cada categoria. O que é a categoria de investimentos? É ações, é renda variável, é renda fixa. É ações, é FIIs, é estoques, que é ações no exterior. E uma vez por mês, você pega o seu dinheiro novo, vai aplicando nos seus aportes. Então, nos tipos de investimentos. Não muda nada se está em alta, se está em baixa, etc e coisa. Então, a gente não tem que ser influenciada. Sua atitude não pode ser influenciada por emoções. A gente tem que deixar isso de fora. Dêem valor ao seu dinheiro. Dêem valor ao seu dinheiro. Cuidado para não entrar nessa ciranda de girar patrimônio. Senão, vocês não vão acumular patrimônio nunca. Vocês não vão formar patrimônio nunca. E, infelizmente, nunca vai ter uma paz ou vai ter uma tranquilidade. Então, foca. Foque no seu trabalho. Continue focando no seu trabalho. Montem o seu plano de formação de patrimônio. Montem o seu plano de aporte mensal. E segue a vida tranquilo. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação. E até a próxima semana, pessoal. Um forte abraço a todos.